Te mudar, cabeça pra cima No ar com você, mais um programa Cabeça Pra Cima que você assiste pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Sempre entregando pra você um conteúdo que informa, orienta e edifica a sua vida A gente quer estar assim, sempre aí, pertinho de você fazendo você pensar, ajudando você pra que você possa ter uma vida plena e abundante e estar sempre assim, de cabeça pra cima Isso é possível também porque a gente tem um exército de pessoas que nos apoiam, que entenderam a missão da rede Boas Novas e que elas oram por nós, mas não para por aí Elas também contribuem financeiramente São os nossos queridos semeadores de Boas Novas Nós não podemos deixar de agradecer a cada um de vocês que tem entendido esse desafio e tem colaborado conosco A sua contribuição, ela é fundamental Um real por dia, não faz mal Trinta reais por mês, pra gente vai fazer toda a diferença e pra Deus muito mais ainda porque Ele vai olhar e vai perceber a sua intenção de contribuir de uma forma ou de outra para que o reino de Deus possa ser divulgado para que o índice de Jesus seja cumprido Você já pensou quantas pessoas você pode alcançar quando você distribui um folheto? Quando na verdade você faz, ainda que seja um movimento, um culto ao ar livre E quantas pessoas você pode alcançar quando a mensagem vai pelas ondas de rádio e da televisão? Esse foi o sonho que moveu o pastor Samuel um dia a querer ter uma rede de televisão para pregar o Evangelho de Cristo Você, semeador, faz parte disso Muitíssimo obrigada Que o Senhor continue enxergando o teu coração e te retribuindo como só Ele pode fazer com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais Você, que ainda não é um semeador está esperando o quê? Liga agora, 2112-6300 ou entra no nosso site e venha também fazer parte desse exército de semeadores que divulgam as boas novas de Cristo Muitos relacionamentos, eles chegam ao fim por causa de ciúme Você já ouviu alguma coisa nesse sentido? Acontece muito Mas afinal, o ciúme, ele é bom ou não é? Como identificar quando o ciúme, ele se torna perigoso ele se torna inconveniente? E a Bíblia? O que ela diz a respeito de ciúme? Será que ela fala a respeito disso? Cabeça pra cima de hoje que é refletir com você sobre esse tema Ciúme? Veja o nosso informativo e participa conosco Costuma-se dizer que o ciúme é o tempero da relação Pois faz as pessoas se sentirem desejadas e valorizadas E que quando é em excesso, ele constrange, machuca e aprisiona Portanto, é preciso cuidado com esse sentimento Pois pode se tornar possessivo A forma como o ciúme é encarado Ou de que a pessoa não se permite viver os sentimentos O ideal é buscar o equilíbrio através do diálogo e do respeito ao próximo É isso aí Eu recebo aqui no estúdio Eu recebo aqui no estúdio Elizabeth Inácio Ela que é pastora da igreja Filadélfia na freguesia em Jacarepaguá É a Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus de Filadélfia É isso aí Obrigada, já estava com saudade de você Eu também E um assunto bom desse, né? Eu acho que vai colocar, vai ajustar muito a relação Que Deus trouxer para nós nessa manhã É um prazer estar aqui novamente Muito bom, querida Obrigada por ter vindo, tá bom? E também conosco, Roberto Inácio Pastor também da Igreja Assembleia de Deus em Filadélfia A gente já sabe que ele é esposa aqui da Elizabeth Isso é muito bom Obrigada, pastor Estava com saudade mesmo de vocês Também Eu que agradeço esse tempo de a gente poder estar aqui E partilhar desse assunto, né? Que acontece em todo tipo de relação aí E às vezes a gente imagina que na igreja essas coisas não acontecem Mas acontece sim Se não tratado, se não cuidado, se não orientado pela palavra O ciúme, ele toma conta das pessoas E dentro da igreja, que seria um ambiente, né? Que não deveria haver isso Vai haver e se não cuidarmos, piora tudo Você tem ciúme da Elizabeth? Pouquinho Eu também vigia, eu também vigia Também vigia, eu também vigia Sabe controlar assim, quando ele... Esse pouquinho Eu também vigia Porque sem nenhum também é muito saudável Querido, se completa o nosso time de hoje A querida Raquel Medrado Ela que também é pastora lá da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia E é diretora da ONG Transformação Muitíssimo obrigada Prazer é todo nosso de estar aqui, né? Isso aí Ainda mais agora, fazendo mesa com o pastor Roberto e com a pastora Beth Hoje tem um trio parada dura aqui, né? O Filadélfia É isso mesmo, isso mesmo Vamos falar sobre um assunto que está dentro de todos os lares, né? E se não tratado, se não identificado Ele destrói muitas vidas Verdade Azeda muita coisa É Até mais do que dentro dos lares, né? O ciúme, ele está nas nossas... Nos nossos relacionamentos de amizade Todas as relações interpessoais Às vezes no ambiente de trabalho, inclusive, né? E que pode prejudicar muito Na convivência da igreja Convivência da igreja Eu particularmente acho que o ciúme, ele é um ladrão de alegria No melhor momento de você estar junto com a pessoa que você ama Você ter um ataque de ciúme, acabou Acabou, acabou a festa, acabou tudo Você vai para casa emburrado Então ele é um ladrão de alegria A gente precisa tomar conta disso aí Vocês acham que o ciúme é uma questão mais da pessoa que sente Ou provocação do parceiro ou dos amigos Qual é a origem principal dessa coisa aí? Eu imagino que são os dois lados Agora ele ataca mais a pessoa que sente o ciúme Eu entendo, pelo que a gente percebe no nosso dia a dia Relacionamento com as pessoas É que o ciúme revela um lado fraco, né? Uma fraqueza Às vezes uma autoestima baixa E a pessoa não consegue compreender o outro A alegria do outro, a felicidade do outro E na verdade ele não tem só dois lados Ele tem três São três agentes Eu que sinto Eu sinto de quem E sinto por quê Por quê? Então são três coisas ligadas aí ao ciúme Desculpa Então se a pessoa não cuidar de si mesma nessa relação Se ele não levantar a cabeça Não botar a cabeça para cima Ele vai se deixar levar cada vez mais Se abater cada vez mais E aí destrói tudo Então, a gente está falando que E até foi colocado um pouquinho lá no informativo O ciúme, ele vem para apimentar as relações Também não pode não ter ciúme nenhum Tem que ter um pouquinho de ciúme Mas ele é por autoestima baixa Ou é natural? Mesmo as pessoas que são bem realizadas Elas podem sentir um pouco de ciúme Podem e devem É, depende de como se vê Porque tem muita gente que mascara o ciúme Tem um sentimento de posse Tem um sentimento de controlar o outro E falar, não, isso é o tempero do amor Não Isso não é tempero do amor Isso é questão de querer possuir o outro Querer dominar Ter controle total da vida E isso aparece sempre Quando a pessoa tem uma baixa autoestima Ela não se garante Ela é insegura E tem muita gente que pensa que isso acontece Com mulheres ou homens feios E pessoas que não tem qualificação Ah, não Tem mulheres, você vê na mídia Mulheres lindas, poderosas E com ciúme doentio do seu parceiro Torna a vida do parceiro O inferno Mas quando você quer atacar Não, é o tempero do amor Então eu acho que nesse programa A gente vai ter que ver Quando é tempero E quando Celeste O ciúme é sempre uma reação Ele é uma reação Ele pode ser instintivo e natural De você estar vendo Que alguém só está cercando Cercando Só quer conversar Só quer conversar Conosco como pastores na igreja Já aconteceu e acontece Às vezes a pessoa liga Já aconteceu um tempo A pessoa fala Quarenta minutos Eu estou Que isso? Quarenta minutos Conversando Roberto não é de conversar Tanto tempo Filho, preste atenção Que esse negócio aí Quer dizer É natural É instintivo Você olha assim E vê uma luzinha acendendo Então ele é uma reação A partir daí Ele pode até virar doença Ele vira o controle É E vira doença É patológico mesmo Se você me permite Nós tivemos um encontro Uma vez De De todas as igrejas nossas E com esse negócio de hoje Tem esse negócio de louvor Pega na mão do seu irmão Aí todo mundo pega na mão Isso cria um caso tremendo Abraça a pessoa do seu lado Você não sabe quem está ali E uma menina da igreja Pegou na mão de um homem Que pegou na mão da esposa E a mulher bateu nela Eu estava Deu um tapa nela Você é maluca E o homem ficou com tanta vergonha Porque foi só um comando ali Quem está fazendo louvor Quer dizer Aí filho Já é patológico Vai para o médico Vai para a psicoterapia Porque você já está matando os outros A toa Então ele é uma reação Mas ele tem que ser uma reação controlada Senão ninguém vai viver não É pecado sentir ciúme? Bom, o ciúme está dentro da obra da carne Quando você lê a Bíblia A Bíblia coloca o ciúme como um sentimento carnal Então se é um sentimento da carne Ele está contido ali dentro das Do, do, por exemplo Os parâmetros do pecado Precisa ser vencido pelo espírito Então Porque exatamente O ciúme como pecado É aquele que você pratica E que realmente Fere o outro Machuca o outro Agride o outro Constrange Tira alegria Então esse ciúme Que a Bíblia mostra aí A obra da carne Que precisa ser tratado Pela ação do espírito E tem pessoas que vivem Debaixo desse ciclo de ciúmes Quando não é uma coisa É outra Nós começamos falando aqui Das relações Familiárias Como você disse no início E no trabalho Eu posso não ter ciúme Da minha esposa Vivo muito bem com ela Mas quando eu chego no trabalho Eu tenho ciúme do colega Eu tenho ciúme Sei lá De alguma coisa Então isso precisa ser tratado Se é uma obra da carne Ela se manifesta Querendo dominar a pessoa E precisa ser tratado Porque pecado é tudo aquilo Que erra-se o alvo A própria palavra pecado Diz errar o alvo Então se o alvo é Abençoar alguém Eu desvio esse alvo Para prejudicar Porque o ciúme só prejudica Prejudica a si Prejudica o próximo E vai prejudicando Toda a relação É engraçado É engraçado Engraçado não é bem a palavra certa Mas pecado é sempre algo Que entristece o coração de Deus E tudo aquilo que afeta a gente Que destrói a pessoa Que faz a pessoa não ter uma vida plena Deixa o Senhor triste Então só estou aí fazendo uma outra conexão Nesse sentido do ciúme como pecado Porque é algo que ele pode ser tão danoso para a gente Que entristece mesmo o coração de Deus E tem hora que o ciúme Ele embola um pouco com a inveja Parece que é a mesma coisa Mas não é Porque o ciúme É do que eu acho que é meu E a inveja É do que o outro tem E eu não tenho Pode ser qualquer coisa Até talento Sabe? Qualquer coisa que a pessoa A alegria que a pessoa tem Meu marido conversa com ela E ela é tão alegre Eu já não sou Então tem hora que embola um pouquinho Mas os dois são obra da carne Como você assim Tudo bem Antecipou uma pergunta que eu ia fazer? Parece que eu olhei Tranquilo Tranquilo Mas é só porque é isso mesmo Acho que é bacana a gente poder fazer essa diferença Ciúme e inveja São a mesma coisa? Ou é a diferença de um e de outro? Até para a gente poder Nessa linha do que a gente quer provocar hoje Da reflexão Permitir que as pessoas pensem Pera lá Eu estou com ciúme Eu estou com inveja Qual é? Isso realmente é meu ciúme? Daquilo que é meu E que de repente o outro está Eu acho que o outro está ameaçando Ou inveja Que é do outro E eu digo Ah, eu queria que fosse meu Por que eu não tenho ela? Por que eu não tenho? O que eu vou fazer? Eu quero ter também Porque eu não sou assim Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente pode tratar essas questões? Eu é que já preciso fazer naquela nossa primeira paradinha Ah, que pena Estava começando a gravar Mas a gente volta já já E já volta dentro dessa linha De como fazer Como lidar com a questão do ciúme Vamos lá Falando sobre o ciúme aqui hoje com você Você tem ciúme? Tem sabido controlar bem esse negócio? Já distinguiu aí entre ciúme e inveja? Todo mundo já passou aí um pouquinho, né? De ciúme, de alguém, de alguma coisa Você sentiu inveja? O pessoal fala ciúme santo, inveja santa Isso existe Inveja branca Inveja branca Inveja branca é preconceito A pessoa fala A pessoa fala A pessoa fala A pessoa fala Eu tenho uma inveja boa de você Como é que pode ter uma inveja boa? Pode, isso existe Acredito que não Fala aí, Raquel Até quando foi me dado esse assunto O tema sobre ciúmes Eu fui olhar na Bíblia E eu vi que toda vez que era mencionado Como o pastor Roberto falou A palavra ciúme Ela estava ligada a um radical grego O mesmo radical que trata sobre inveja Então, todos os textos Romanos, Coríntios, Gálatas, Obras da Carne Todo é o mesmo radical Raquel está muito chique Foi lá no grego Que isso, gente Tem que ter um dicionário, né? E assim Então, aí não é zelo Aí não é cuidado Porque em Coríntios diz assim Que o amor não arde em ciúmes Ou seja, o que é arde em ciúmes? Uma coisa que arde, ela incomoda Ela incomoda, ela constrange Ela restringe a outra Vai pegando fogo Vai queimando Vai queimando Vai queimando E o ciúme é assim mesmo Ele queima Exatamente E não basta nem E outra Vou falar assim Ah, às vezes tem um fator motivador Nem sempre Às vezes não tem motivo Mas na cabeça A pessoa cria uma fantasia Que a pessoa já vê Começo, meio e fim Que justifique Que justifique o controle Que tem que olhar Agora então Mas aí o que você viu Da diferença no radical Da palavra que o Espírito Santo Tem ciúme de nós Sim Aí quando chega lá em Tiago Que o ciúme, né? O Espírito Santo tem ciúme É um radical totalmente diferente É um ciúme de zelo De cuidado Porque aí Entra aquela parte Que o Espírito Não quer uma divisão Na tua fidelidade E na tua inteireza De coração Para com ele Para com Deus Então eu acho que o ciúme Cabe como zelo Quando você não quer Que aquela pessoa Que tem uma relação com você Leve uma relação Sem estar inteira ali Sem estar com uma entrega Com um compromisso E às vezes a pessoa Também não está vigiando Que o outro Que vem Está com má Má vontade Com má intenção sim Quer dizer Você está olhando Você tem zelo A gente só sente ciúme Do que vale para nós Sim Do que tem valor A gente pode dizer Que existem então Tipos diferenciados de ciúme Tem aquele ciúme Que é o ciúme Zelo E tem aquele ciúme Que é o ciúme doentio O ciúme que maltrata O ciúme que maltrata o outro E que maltrata A gente mesmo Mas todos os dois Também Não Principalmente Mesmo esse instintivo Inatural Ele não precisa Você não precisa Fazer terapia Mas você também Tem que controlar Senão cada vez Você está com ciúme De uma coisa E outra coisa Em nome Desse zelo Você vai constrangendo E fazendo com que Todo mundo Fique do seu lado Na verdade O que tem que se observar É que o ciúme Ele é um sentimento Sentimento natural Natural Eu imagino Por exemplo Voltando aqui a Bíblia Quando o Adão Desperta do seu sono Lá em Gênesis 2 Aí ele diz Olha Vê a mulher diante dele E fala Puxa Essa agora É a varoa Que do varão foi tomada É osso dos meus ossos É carne da minha carne Quando ele diz aquilo ali Puxa É osso dos meus ossos Carne da minha carne Ele está tomando Aquela pessoa para si Ela agora é minha Me pertence Faz parte de mim Eu acho que aí Esse ciúme natural Essa coisa natural De você ter a pessoa De ser sua Normalmente Naturalmente Eu acho que cada um de nós Precisamos disso Caso contrário Abraão dizia O Adão diria assim Ué Quem é você? De onde você veio? Aí seria E a indiferença Ou desinteresse Que machuca também Se a pessoa não tiver Ué Quem é você? De onde você veio? Eu? Nunca te vi? Quem te fez? Como é que você chegou aqui? Não Mas ele se entusiasma ao ver Ele fala Não, você agora é minha Faz parte de mim Então esse ciúme aí Que reconhece o outro Como alguém que faz parte Sabe Que interage com você Isso é válido Isso aí é para a vida Para valorizar o outro E onde é E como é que a gente Pode perceber Essa linha Né? De passagem Deste ciúme Que é bom Que é gostoso Né? E que muitas vezes Até valoriza o outro Outro fala Puxa, ela me ama Vem cá Puxa Você não sente nem um pouquinho De ciúme não Até mexe Até incomoda Qual é A gente vai voltar Para essa questão Mas qual é a linha Tênue Quando é que a gente Pode perceber Que esse negócio Está mudando E deixando de ser Esse ciúme gostoso E passando A não ser saudável Passando a ser algo Que já preocupa Que já se torna doentio A linha é muito tênue A linha é bem tênue E até Quem é ciumento Às vezes não percebe Que já Apertou Que já ultrapassou Então Geralmente Uma pessoa de perto Uma pessoa que tem amizade Fala assim Olha só Você está exagerando Então tem que ter um controle O parceiro também Seja do trabalho Ou seja Qualquer Tem que sinalizar isso Porque é temperamento Não tem gente Que é mais medrosa Do que a outra É um sentimento Natural Da mesma forma Como se tem medo Uma pessoa E é natural Mas o medo em excesso É prejudicial E o ciúme também É um sentimento natural Mas que em excesso Ele tolhe o outro Quando ele tolhe Quando ele não respeita O direito do outro Quando ele não respeita O espaço do outro Porque tem um espaço O temperamento do outro O jeito do outro É Com certeza Porque você está casada Com uma pessoa Mas tem O gosto é diferente Opiniões Quando eu não posso ter Dentro do compromisso Que eu tenho No meu casamento Com o meu esposo Mas quando aquilo Eu já não posso ser Eu mesma Porque eu tenho Que me policiar Porque senão Eu desperto Um sentimento negativo No outro Esse ciúme Já está alto Ele começa Ele começa roubando A alegria Como eu falei Ele rouba alegria mesmo Ele começa roubando A personalidade Da outra pessoa Eu por exemplo O pastor Roberto Ele brinca Com todo mundo Ele brinca Com todo mundo Ele brinca no mercado Ele brinca no posto Ele sabe o nome De todo mundo Eu chego Eu falo Jesus tem misericórdia Eu vou comprar um sapato Ele fala com todo mundo Dentro dessa pataria Agora você imagine Eu dizendo Por que você está fazendo isso? Pelo amor Deixar ele Deixar ele brincar Deixar ele rir Ele é um pastor de igreja As pessoas acabam Sabe? Agora Claro que Você fica de olho Fica Porque o outro lado Você não sabe Como é que recebe também Essa alegria Será que O que esse coroa Quer comigo? Você também Fica de olho Até para Mas deixa a pessoa Se alegrar Eu por exemplo Adoro festa Me tira de uma festa Que eu já fico triste Se ele fosse ciumento Com relação A eu chegar na festa E falar com todo mundo E ir nas mesas Eu ia ficar muito triste Então eu penso Que a linha é essa Quando você está tirando A alegria do outro A personalidade do outro Ele tem que mudar Porque você está por perto E sem você por perto Ele vive E alguma coisa acontecendo Já passou dessa linha aí E é interessante Porque muitas vezes A gente conhece uma pessoa Na linha do relacionamento Afetivo mesmo A gente conhece uma pessoa Ela tem um jeito de ser Que gosta de festa É extrovertido Fala com todo mundo Tem esse jeitão de ser A gente até sentia Assim um ciúmezinho e tal Daqui a pouco casa E aí quer mudar Agora não Espera lá Não Agora a gente casou Não pode mais brincar Que isso Tem que parar de falar Com as pessoas Para aí E isso começa também A afetar a relação Porque isso teria que ser Ter sido tratado até antes Ter sido até olhado Antes do casamento Antes do relacionamento Porque mudar depois Como é que vocês veem essa questão? Isso é difícil Porque se a pessoa já entra Numa relação Está acontecendo isso Porque o grande problema Do ser humano Numa relação Que a gente sempre discute É querer mudar o outro Para ser igual O que ele quer Ninguém quer mudar A si mesmo Não é? Eu sou casado com Bete Então eu tenho que mudar a Bete Bete para o outro lado Fala Tem que mudar o Roberto Tem que ser do meu jeito Exato Entende? Cada um tem que ser o que é Cada um tem que respeitar A personalidade Temperamento Caráter do outro Não é? E dentro desse limite Aí Ela disse que o meu sou Não é? Eu chego num lugar Eu falo com todo mundo Mas o que eu falo com as pessoas? Eu chego falando Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo legal? Eu quero desconto Ele pede desconto Para todo mundo Aí eu quero desconto Aí eu acabo falando de quem? De Jesus É A pessoa fala O senhor está muito alegre Ele fala Você também pode ficar alegre Eu também pode ficar alegre Eu estou alegre Porque eu vou para o céu E você? Está indo para onde? A pessoa Ele acabou de justificar E a questão dele Trazendo como uma estratégia De evangelização Eu gosto profundamente disso Eu acho que isso é maravilhoso Eu não quero que mude nunca De jeito nenhum Mas o grande problema do ser humano Uma relação é essa aí Não é? As pessoas não Porque na verdade, Celeste Nesse namoro Nesses encontros aí As pessoas sempre mascaram, né? Camufla bem no namoro Depois do casamento Solta o bicho Que tem dentro da pessoa Depois que tem Aí muda isso aí Porque não Agora você vai ser do meu jeito Gente, isso nunca deu certo Essa palavra agora Depois da lua de mel Mata qualquer um Agora Agora tu vai ver quem manda Agora Para tudo, gente Então o que atrai Uma pessoa a outra Depois se torna motivo De Até de uma frustração Porque ele não consegue ser Então ele Tem que abafar Aquela exuberância Aquela coisa Que tanto o atraiu Mas assim Agora é posse É dele Então mais ninguém pode Só que quando ele abafa Nem ele tem Nem ninguém tem E nem ninguém tem Para atender aqui Pergunta dos nossos Telespectadores Numa relação saudável Se diz que sempre Tem que ter um pouquinho De ciúme Se uma pessoa Um desses Um dos dois Não tem ciúme Do outro Como é que vocês Vêem isso? Isso configura Descaso? Essa pessoa Talvez não ame Realmente o outro Porque não sente Nem um pouquinho De ciúme Como é que é isso? Ou não valoriza Eu vejo assim Toda vez que você percebe Você trata de uma situação Em que a pessoa Não tem esse ciúme Quando você vai Conversar Vai ver A pessoa acaba dizendo Ah não Estou nem aí para ela não É o descaso Que é o problema Então esse Desprezo Esse descaso Sabe Essa maneira De tratar o outro Sem importância Vai mostrar Esse lado aí Que na verdade A pessoa Tem que ser tão tratado Quanto o ciúme Por que que eu A gente no diálogo Chega lá Por que que eu Não dou valor A essa pessoa Não tenho medo De perder Entendeu? Se eu gosto tanto E se eu não sinto nada Eu também Eu também tenho que ser tratada Eu também tenho que ser tratada Com certeza Mas esse caso aí Quando a pessoa Diz que não tem ciúme Ele está mostrando Que não valoriza Não é? Aí a gente está dentro De uma situação aqui Que nós temos que ter um equilíbrio Tem que ter um equilíbrio Foi o que dito Foi dito aí no início Do programa Tem que haver um equilíbrio Em todos os nossos sentimentos Em toda a nossa Conjuntura física Psíquica Mental Espiritual Tem que haver um equilíbrio Então eu não posso Desprezar E nem posso também Agarrar aquela pessoa Com unhas e dente Não Aquela Sentimento de posse É meu E ninguém faz isso A gente já teve caso Na igreja Que o médico presenciou De terminamos Um culto abençoado E lá fora Como é que estava a situação? É uma menina Trabalhava junto Com um rapaz Em outra loja Mas eram da mesma firma E ela Como não conhecia ninguém Na igreja Ela sempre se aproximava Daquele casal Isso trouxe Um problema sério A esposa Pegou ela pelo braço Assim E falou Se você chegar de novo Perto do meu marido Eu vou te quebrar Aí ela veio pra mim Ela falou Jesus tem misericórdia Eu tenho namorado Eu só queria assim Me entrosar com alguém E eu tive que chamar o casal E conversar Quer dizer Isso já está doente demais E eu conversei Com aquela menina Falei Será que seu marido Também não pode se defender? Será que ele Não é um homem Capaz de dizer não A qualquer situação? Sabe? E conversamos E foi uma situação Muito desagradável Mas outros Esse casal Não sei O final Porque eles não Ficaram conosco Mas outro casal O final foi bom Da gente conversar também E ela Essa por exemplo Não queria que o marido Olhasse ninguém No shopping Olha pra isso Você vai de frente Você tem que olhar Você não é cego E ela disse Eu não gosto Que ele olha Para as mulheres Eu falei Mas nós também Olhamos para os homens Porque a gente enxerga Você está olhando para frente Se você enxerga o bonito Feio Quando ela falou Ele olha para as mulheres Eu falei não Ele olha para o grande Pequeno Homem Mulher Gordo Ele olha Agora filha O que você deve vigiar É o segundo olhar E não o primeiro Porque o primeiro É frontal É normal Agora se eu olho De novo Uau Aí Já é uma coisa Mais Mas olhar Você quer o que? Arrancar os olhos dele E eu louvo a Deus Porque isso consertou Isso melhorou Sabe? Então não faz mal A gente falar Porque que bom Quando conserta Então na verdade A gente precisa Atentar para isso Perfeito A gente já precisa Ir para o nosso Segundo intervalo A gente vai parar de novo E eu quero No próximo bloco Entender com vocês Um pouquinho da história Do ciúme patológico Como é que é O ciúme patológico E o que fazer? Mulheres que amam demais É que a gente Mulheres e homens também amam É Amam demais É verdade A gente puxa a sardinha Para o nosso lado E o que a gente pode fazer O que a gente pode recomendar Para o nosso telespectador Que está vivendo A situação de ciúme Ou porque ele Ou ela Tem muito ciúme Ou porque o seu parceiro Ou sua parceira Estão numa condição dessa De uma pessoa Cheia de ciúme Como lidar O que fazer? Vocês que trabalham Com isso o tempo todo Vão dar as dicas Para o nosso telespectador Amém Vamos ao intervalo É isso aí queridos A gente falando De um tema aqui Que é o ciúme E que certamente Isso vai poder ajudar você Ou para melhorar E como a gente falou aqui Apimentar um pouquinho A sua relação Porque se você não tem ciúme Nenhum Nossos convidados Já disseram aí O que está acontecendo? Você não se importa? O ciúme também Dá essa dica Que a gente se importa E se você tem ciúme demais Já já Você vai saber Como lidar com isso Antes De voltar para os convidados Um recadinho especial Para você Há quanto tempo Você sonha em ter Seu próprio negócio? Que tal Uma atividade Que garanta Excelentes ganhos E a oportunidade De mudar de vida? A Rinode É uma empresa Brasileira De cosméticos E bem-estar Que atua Mais de 20 anos No mercado Com alta tecnologia E qualidade Em mais de 300 produtos Com lucro De 100% Em todas as vendas Acesse www.rinode.com.br E cadastre-se Hoje mesmo Com o ID 1103-07 E torne-se um consultor Rinode 20 anos Fazendo sua vida melhor É isso aí Aqui também A gente quer fazer A sua vida melhor E muito melhor Por isso Nosso tema de hoje também E aí queridos Essa história De ciúme patológico A gente ouve falar O que é o ciúme patológico? É o ciúme exagerado É aquele ciúme Que vira Doentio Ele excede O limite A tolerância O espaço do outro Ele cerceia o outro Ele começa A ter um controle Ele precisa De ter um controle Sobre Não só pessoa Sobre coisas também Na verdade Se ele é patológico Ele já adoeceu O físico Ele adoeceu Com isso E assim Só que O mais triste Da história É que quando você Conversa com uma pessoa Que tem esse tipo De ciúme Ele diz Sempre Para justificar Que é o zelo Que ele ama demais E sempre Celeste O parceiro É o culpado De ele sentir aquilo Porque o provoca Tem um comportamento Inadequado Indevido E não é assim Quando o ciúme É doentio Ele independe De alguém Motivar ou não Ele tem essa reação A gente mesmo Reage assim Às vezes a gente fala Assim Falando Poxa Mas falando Cheio de ciúme De você Não sei o que A primeira coisa Que a gente fala Mas o que você está fazendo Para dar o que você Exato O que você anda fazendo Para ele ter Isso dói Quando a pessoa Não tem um tipo De reação Com você Interessante Que quando Ezequiel Tem uma visão Lá no capítulo 8 Se não me engano Que Deus o leva Em visão Para dentro Do templo Ainda em Jerusalém Ele viu várias coisas Entre elas Ele viu a estátua Dos ciúmes Que provocava ciúmes Em Deus Isso está Até mesmo Dentro da igreja Dentro de nós Dentro dos nossos lares E nesse caso Do ciúme patológico Que já virou Enfermidade A pessoa não dorme mais Ela tem que tomar remédio Ela tem que olhar O celular Tem que olhar Todas as mensagens Se não olhar Não confia Gente Cheirar roupa Procurar Se tem marca De batom Aí a pessoa Realmente tem que procurar Um tratamento Uma psicoterapia E eu tenho certeza Que o que vai acontecer Porque enquanto a gente Faz o diálogo E tenta ajudar Porque o diálogo Ajuda bastante Quando é o ciúme Normal Natural Mas depois Tem que partir Realmente para um tratamento E aí lá No tratamento Uma das coisas Que vai ser vista É como você se vê Eu me vejo Bem Aquém Das pessoas Que tratam Com o meu marido Eu me vejo Bem aquém Eu sou menor Eu não sei Quanta piada Eu não sei Me vestir Então nesse ponto Até se o ciúme Não for doentio Já não tiver chegado Lá na doença mesmo Você pode até usar O ciúme Como uma escada Sabe Por que eu não posso Melhorar também Por que eu não posso Crescer também Se eu tenho ciúme De quem tem Estudo Vou estudar Vá aula para a escola Sabe Se eu tenho ciúme De pessoas Que estão em condição Melhor Em padrão melhor Por que eu não posso Mudar o meu padrão Então tudo isso Também pode fazer A gente levantar Não precisa necessariamente Fazer com que a gente morra Ou com que a relação caia A gente pode usar isso tudo Para ser bom para a gente também A questão da patologia Como o nome diz Já está ligada à doença E quando tudo isso Dentro da pessoa Se interioriza De uma forma que Muda O seu sentimento Muda a sua relação Muda as suas reações Precisa ser urgentemente tratado Tem pessoas Tem pessoas que Vêm para a igreja Aceitam uma Cristo Leem a Bíblia Tem aquele Mas existe sim A patologia Aquele ciúme Doentio Que já é doença E essas pessoas Precisam entender Que precisam De tratamento O grande dilema Do ser humano Não é entender Que ele está doente Precisa de ajuda Não é não Eu preciso Se ajuda Porque normalmente Quando você encontra Uma pessoa nesse nível Que você fala Que ele está doente Não Ele tem mil razões Para defender O seu ciúme Como a Raquel falou Ainda há pouco Não é por causa disso Você não sabe Você não conhece meu marido Você não sabe onde eu trabalho Você não sabe como as pessoas Lidam comigo Então ele vê Todo o universo A sua volta Sabe Tudo contra ele Eu contra ela Então essa pessoa Ele assume aquilo tudo Se carrega daquilo tudo Meu Deus E agora Então ele vive Uma situação Que precisa de ajuda Precisa de tratamento Precisa de socorro E quando ele não reconhece Em primeiro lugar Não tem como ajudar Porque como eu falei O diálogo ajuda Oração Palavra Quebrantamento Ajuda Nós já tivemos Um problema Na nossa vida De uma época Assim que eu Sempre fui tão Brincalhona E trabalhando muito Na igreja Dele Teve uma época Que entrou um espírito De ciúme Uma seta maligna De ciúme Entrou E eu cheguei em casa Olhei assim pra ele Botei as crianças Pra dormir Falei Nós vamos conversar hoje Vamos conversar É que eu gosto de conversar Sempre gostei Eu acho que O diálogo Nos ajuda muito A gente põe pra fora O que é que tá doendo E eu olhei pra ele E falei Você tá com ciúme De mim E ele olhou Falou assim Eu não sei Falei Ah não sei não Não sei É conversa de bobo Vamos falar aqui Você tá com ciúme De mim ou não tá Confessa E se está com ciúme Por quê Tô fazendo alguma coisa Você não me acha No trabalho Me fala o que que é Ele disse Não Não tem nada Eu não vejo nada E eu falei pra ele Então é maligno Ele falou Ah é maligno Então deixa comigo Jejum três dias Porque tem coisa filha Que é jejum e oração É espírito maligno É seta maligna Que entrou A gente tem que espiritualizar sim A gente não tá aqui Só pra conversar E falar Do psicoterapeuta não A gente tem que falar Da bíblia Da oração Que Deus arranca isso tudo Do autocontrole Do autocontrole Que é um fruto do espírito Entendeu Então várias coisas Ajudam a quem Está vivendo uma relação de ciúme O diálogo A oração A palavra O jejum Mas a pessoa tem que reconhecer Se ela não reconhecer Ela pode adoecer E morrer Por causa de ciúme E morrer Me permite só um comentário Não só ela morrer Como pessoa Como ela matar A relação Como ela matar O outro Aquilo que você estava comentando Da necessidade De reconhecimento E de tratamento Se a gente não reconhece E não busca essa ajuda Não busca esse tratamento A gente mesmo Vai acabar Perdendo aquilo Que por ciúme A gente está Tentando preservar Acabar a relação Porque muitas vezes O outro não aguenta E não aguenta Porque o ciúme Ele é Desastroso Eu tenho uma Só para não esquecer Ele estava ali Ele já pediu a palavra 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 É isso aí Tem razão, meu amor Pela ordem Pela ordem Pela ordem Raquel Vai Raquel Todo mundo com o dedinho Quando eu comecei O meu relacionamento Com meu esposo Eu uma vez Cheguei no trabalho dele E ele estava Circunspecto Não falando com ninguém Sério Muito sério Muito comprenetrado E eu escutava A gente sempre conversou muito Como é que era o trabalho Como é que era Ou seja Eu conhecia todo mundo Sabia como era Cada pessoa do trabalho dele Quando eu cheguei lá Que eu vi aquilo Olha só o que é você ter feeling De perceber as coisas Outra mulher estava Ah, que bom Falei assim Por que você está sério desse jeito? Por que você não conversou com ninguém? Não, é sinal de respeito a você Eu falei não Não precisa Respeito não Respeito é você ser Na minha frente Na minha ausência O que você é Claro Falei não Você almoça com fulana Você toma café com ciclana Como é que agora eu chego E você está circunspecto Meio estranho né Estranho Falei assim Quem é o bicho papão da história? É eu? E aí parece que as brincadeiras Feitas no outro horário Elas são mesmo de outra ordem É Aí vão parecer que são de outra ordem Já que não podem ser Pensando que aquilo me agradaria Eu falei assim Não, olha só Eu não vou mudar o meu jeito Extrovertido de ser Quando você estiver presente O respeito Porque as pessoas confundem O respeito Não está no fato de não sorrir Não está no fato de não tratar De não ser alegre O respeito está no compromisso Que eu tenho com uma pessoa O que nós tratamos de viver juntos E eu falei Não, não pode ser assim Então Mas se eu não fizesse essa observação Lá Foi no começo do namoro Claro Mudou tudo Mudou tudo Mudou tudo Dá o tom Dá o tom da relação Da forma como você enxerga Da forma como você espera Que o outro reaja também É a questão da comunicação E como eu sou muito irreverente Eu já cheguei Já falei assim Que isso? Chegou a patroa Todo mundo Vamos conversar Quer dizer, então Ah, eu pensei que você não gostasse Eu falei, não, querida Não existe isso Você levantou o dedinho É isso aí, pastor Quando ele estava falando Da patologia Dessa questão Que o ciúme atrapalha Eu queria fazer uma pergunta Alguém aí Você que está nos assistindo Você já chegou numa casa Num lugar Onde reina esse espírito de ciúme Eu já entrei É horrível Horrível Aí você entra num lugar desse Você não sabe como falar com a esposa Não pode brincar Você não sabe como falar com o marido Se você pegar na mão da esposa Você já criou uma situação Se você, sei lá Se a minha esposa for abraçar o marido Da outra, dar um beijo Já criou outra situação E aquele ambiente ali Eles é que estão contaminados Prejudica, sabe Atrapalha completamente Você chega dentro de uma casa Meu Deus, como é que eu vou fazer E agora? Sabe Se eu falar O outro fica com ciúme Se eu falar Meu Deus Aí você fica, sabe Ali Sem saber como Agir, reagir Então esse tipo de ciúme Precisa ser tratado Precisa ser banido Sabe Pela ação do espírito Pela ação da ajuda psicológica Pela oração Precisa melhorar sim Porque só atrapalha As relações interpessoais Agora eu posso levantar o dedinho Pode Eu penso seriamente nisso Que o ciúme é uma reação Ele é uma reação também Como eu me sinto Se eu Eu só penso nele Gente, que isso Só no marido Vigiando o marido Marido, marido, marido Pelo amor de Deus E eu? Sabe? Se eu me gostar Se eu me amar Se eu me sentir bem Eu também vou estar bem Nessa relação Eu vou saber que ele também Não vai querer me perder não É isso aí E se ele me perder Ele vai perder uma coisa muito boa Então quando a gente Está pensando demais no outro Tomando conta demais no outro A gente está perdendo E o ciúme Mexe com isso também Acaba com a nossa vida E as outras coisas Ficam mais importantes Do que nós mesmos Por isso a gente precisa Ter esse foco E nas igrejas Quantos casos De ciúme patológico A gente vê E fica tudo assim Abafado E tem que trazer a tona Tem que ter libertação Tem que ter libertação Quantos pastores Acreditem Pastores Quebrando braço De esposa Quebrando perna De esposa Batendo Ciúme Ah não E a mulher Como não consegue Quebrar o braço Porque eu não vou falar Só do homem A mulher Como não consegue Quebrar o braço Que geralmente O marido é maior Ela rasga a roupa Unha ele todinha É Tivemos um caso na igreja Que o nosso irmão Não podia ir na igreja Porque ficou sem uma peça De roupa Que a esposa Deu um ataque Rasgou todas as roupas Meu Deus Do Libertação e tratamento Pois é A gente Aqui já chegando No final desse bloco Eu acho que é um bom momento Para a gente fazer Esse resumo mesmo O ser humano É um ser integral Ele tem corpo Alma Espírito O ciúme Ele é bom Ele apimenta a relação Desde que ele seja Na medida certa Como vocês colocaram O ciúme Ele é também Um problema espiritual Ele afeta E a gente pode E deve tratar Dessa questão Caminhos de solução Quando ele passa Quando ele passa dos limites Quando ele começa A se tornar doentio Quando ele começa A afetar o outro Buscar ajuda Buscar ajuda De um terapeuta Porque é necessário E buscar ajuda No Senhor Com oração Faz que na Elisabeth Vai lá Ora Entrega ao Senhor Três dias em jejum Foi um santo remédio Nunca mais Quarenta anos de casada Eu viajo Ele viaja Meu Deus Sabendo que o Senhor Usa os médicos Sim Usa os pastores Aconselhamento pastoral Usa Para mudar vidas Para transformar pessoas E isso é necessário Que efetivamente Seja feito Com certeza O ciúme é uma doença E a gente não pode Incentivar Essa questão De destruir o outro De jeito nenhum E Vou querer fechar Com a tua palavra Dizendo A gente tem que olhar Para a gente A gente tem que buscar Se conhecer A gente tem que estar bem E quando a gente está bem A nossa casa Fica bem A nossa família Fica bem Os nossos amigos Ficam bem Procure melhorar O que a gente puder melhorar Isso aí Mas vamos lá Último intervalo Voltamos já já É isso aí Já aqui no último tempo Do nosso programa Agradecer a participação De vocês A presença aqui Foi ótimo Mas olha Querido telespectador Queria dizer uma coisa Para você Aqui no intervalo Rolou uma briguinha Porque O pastor Estava reclamando Que a Elisabeth Não tem demonstrado Ciúme dele Aí eu falei Ele está gostando Ele está gostando Da história Aí eu falei Que ele não dá motivo Eu falei Que ele não dá motivo Para fazer o que Ele está dizendo Assim Mas preciso dar motivo Não precisa Queridos E que o Espírito de Deus Respirada Sente um ciúme Um ataque de ciúme Uma coisa assim E como tudo na nossa vida A gente tem que vigiar Essa área Tem que ser vigiada Com oração Com palavra Com ajuda Hoje nós temos Tantos meios de ajuda Talvez um bom livro Possa ajudar Já possa ajudar As pessoas a compreenderem A si mesmo Amarem a si mesmo E vencerem tudo isso Esse programa Fica lá no site Depois vê o programa de novo E aí pega as dicas E trabalha Vigia e ora Pastora Roberto foi para o espiritual Eu vou vir para o natural Eu acho que a gente Tem ciúme Do que tem muito valor Para nós Uma joia Uma pessoa que é uma joia Que tal você se tornar Essa joia Que tal você melhorar Como pessoa Fisicamente Emocionalmente E você vai dividir Para você também Essa coisa boa Que é a gente gostar A Bíblia diz Que a gente deve amar Ao próximo Como a nós mesmos Se a gente não se ama A relação vai deteriorar Mas se a gente se ama Vai melhorar com certeza Perfeito O recado está dado Deixo vocês Nesse final de programa Com uma boa música Do Livre Soul Obrigada por sua participação Paz Até quando esperar Ver o dia clarear Chorando Sem saber o que fazer Sem as lágrimas conter Sofrendo Numa grande decisão O meu pobre coração Anseia Alcançar o teu favor Envolver em teu amor Senhor Quero viver todo o tempo Pensando em ti Pensando em ti Jesus Me aplicar em teus braços Pois este é o lugar Em que seguro Eu vou estar Até quando esperar Ver o dia clarear Ver o dia clarear Alcançar o teu favor Alcançar o teu favor Envolver em teu amor Senhor Quero viver todo o tempo Pensando em ti Jesus Me aplicar em teus braços Pois este é o lugar Fique seguro Eu vou estar Eu vou erguer Um altar Para ti Te adorar E render Graça em Senhor Eu vou erguer